Aprende na faculdade, vou te ensinar agora Aprende na faculdade, vou te ensinar agora Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto, só quem gosta, só quem gosta O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorra Chupa, show Namaciota, chupa, 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 chupa é uma coisa linda Meter a língua na sua boquinha, só não gosta quem não fez ainda Chupa, namaciota, chupa, chupa é uma coisa linda Meter a língua na sua boquinha, só não gosta quem não fez ainda Aprende na faculdade, vou te ensinar agora Aprende na faculdade, vou te ensinar agora Levanta a mão pro alto, só quem gosta, só quem gosta O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorra Chupa, chupa Na maciota, chupa É uma coisa linda, meter a língua na sua boquinha Só não gosto a quem não fez ainda Na maciota, chupa É uma coisa linda, meter a língua na sua boquinha Só não gosto a quem não fez ainda Aprende na faculdade, vou te ensinar agora